Cara, tem um fã mirim do Israel e Rodolfo que chama Luca, ele pediu para que o aniversário dele tivesse o tema Israel e Rodolfo, vocês acreditam no trem desse? Olha esse post aqui, e quero dizer que hoje tem Israel e Rodolfo em Nova Lima, do ladinho ali de BH, praticamente BH, mesma coisa de Goiânia, parecida de Goiânia, colada a cidade uma na outra, Então hoje tem Israel e Rodolfo em Nova Lima, Minas Gerais, e ô Luca, espero te encontrar em breve, tá cara? Muito obrigado pelo seu carinho, a gente se encontra em breve por aí, tá? Valeu Luca, parabéns! Mais uma vez, não canso de agradecer, muito obrigado pelo carinho de todo mundo, e muito obrigado pelo carinho da criançada, muito obrigado pelos pais que colocam nossas músicas, que enfim, divulgam nosso trabalho para suas crianças. Bom dia, bom dia, bom dia meu povo do Insta, como é que vocês estão, tudo bom por aí? Quero agradecer aqui imensamente o pessoal de Castanhal, Pará, de Belém e de toda a região que curtiu o nosso show ontem, embaixo de chuva! Criançadas aí, obrigado demais pelo carinho, viu? Dos pais e da criançada também, tamo junto, obrigado, a gente ficou muito feliz com isso. Obrigado Egito, obrigado Filipão! Tudo junto, irmão! É um negócio pro seu tanque, eu tô importante, gente, o pessoal do Goiás tá hospedado aqui no mesmo hotel que a gente, Filipão tá metendo a caneta na camisa aqui do Goiás, Esporte Clube, ó o Egito aí, esse é o meu filho, é compadre! Obrigado! Obrigado! Obrigado!